hey meus amores tudo bem com vocês estamos aqui começando mais um vídeo no canal então se você está chegando agora seja muito muito bem vindos estou eu aqui invadindo um canal da ana e ela vai fazer um vlog hoje nesse dia o cd lanches eu vou deixar o endereço da cd na descrição do do vídeo caso vocês venham por aqui não saiba onde que é a gente está esperando uma pessoa chegar para a gente fazer nossos pedidos enquanto ela não chega nós estamos aqui dando uma olhadinha eu já tenho certeza do que eu vou querer na área também né ai amiga você quer colocar suas redes sociais aqui vou deixar as redes sociais dessa pessoa é super reta sigam ela vou colocar na descrição também gente a pessoa que eu estava esperando chegou a dona beatriz e você menina se querer siga ela nas redes sociais entendeu vou deixar na descrição do vídeo também quer falar alguma coisa aí para seus fãs quer mandar um beijo é isso dois mil anos depois gente obrigado pelo seu querido acesso foi curto mas foi só para atualizar se inscreva ative as notificações deixa seu like e dá tchau é isso gente beijo até o próximo vídeo